Eu já tentei de tudo pra te conquistar, mas só agora entendo como te abraçar. Um paraíso te levarei, lua de mel, ao lado das montanhas e ao longe o oceano, brilham luzes eternas, brilha um sonho urbano. Venha sentir a fragrância no ar, lua de mel, leve neblina, filtra a luz do luar. E uma lágrima solta foge do teu olho. Pai da poeira para o pulmão, numa lua de mel em Cubatão. Numa lua de mel, querida, querida. Enfim, encontramos um pedaço do céu na terra do jeito que a gente sempre sonhou. O ar aqui realmente existe, dá até pra pegar. Ai, o verde, as árvores são verdes, o rio é verde. O céu, a terra, as estrelas, até os cachorros, tudo verde. E você nessa paisagem fica tão linda. Vem, minha amada, vem, tira essa máscara e me dê um beijo. Tá ok? Nuvens de enxofre, vem do mangue o entardecer. E sobre o oleoduto, nosso amor vai arder. Nuvens de cinza, cheiro de gás, lua de mel. Sons de sirenes, como um sino a suar. E no embalo das tosses, um mutante a tocar. Pai da poeira para o pulmão, numa lua de mel em Cubatão. Numa lua de mel em Cubatão. Numa lua de mel em Cubatão. Obrigada. 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 Obrigada.